Salve, salve rapaziada, seja bem vinda mais um vídeo no meu canal, partidinha de hoje com o juiz, ele foi nerfado né, acho que foi no começo do mês, dia 1 de agosto, alguns heróis foram nerfado, outros foram bufado, e agora na próxima atualização que já tá chegando, vários heróis vai ser bufado e alguns vai ser nerfado, então vou tá trazendo o juiz aí, mas ele continua forte, beleza rapaziada? No campeonato, pra quem não tá acompanhando, as qualificatórias aqui no Brasil do Choque BR, tá acontecendo todo sábado e domingo, e vai continuar acontecendo até setembro, se eu não me engano tá? Então todo sábado e domingo até o final de setembro, vai ter campeonato competitivo aí, e você vai conseguir ver quais heróis estão sendo mais usados lá, e o juiz é um deles tá? Ele tá muito, muito forte cara, causa muito dano, ele é muito chato, Gonçomir, juiz, Marco Polo, rapaziada, comenta aqui embaixo se vocês querem uma série aqui no canal, dos heróis mais usados no campeonato, aí eu tento gravar com todos, pode ser? Comenta aqui, se você gostar, a gente traz, se vocês não curtir, nem precisa comentar nada, beleza? É isso, peguei pressão na rota aqui, porque a Leidson foi ajudar o jungle dela, isso foi bom pra mim, já tô começando a fazer botinha de redução de defesa física, porque o juiz cara, o que mais funciona nele é uma build off tank, por incrível que pareça, é um atirador que funciona off tank, então eu vou tá mostrando essa build off tank pra vocês, mas a preferência é minha tá? Você pode fazer a build que você bem entender, que vai funcionar bem legal também, eu acho, né? Certo? Rapaziada, não esquece, seu like aqui é muito importante, seu comentário também, e se eu trollar, já saiba, né? Pode zoar à vontade aí, que eu adoro hater. Eu não zoar não, porque eu não sei quando vocês estão sendo irônico ou quando vocês estão falando sério, pô. Então eu fico meio na dúvida, e acabo sofrendo com isso aí, eu não sei como responder cada pessoa. Mas é coisa fácil. Tá rolando a play lá em cima, moleque. Beleza, cobrado. Machuquei ela um pouquinho, mas ela me machuca muito mais, por conta da passiva da primeira habilidade dela. Vai estar tranquilo. O suporte dela não tá aqui ainda, quem quer o sup dela? Eu nem reparei. O sup dela é... Ah, um Ming, que é bem forte ali, ó isso. Cara, Ming e Juiz é o melhor combo que tem atualmente lá. Nossa, machuquei demais agora. Olha lá, a vidinha dela. Brinca. Vou resetar isso aqui. Só pra não fazer. Eu tenho esse de cima aqui, eu consigo fazer enquanto a minha wave não chega. Cara, o Juiz é muito bom, rapaz. É muito bom. Se você quer jogar de atirador, pega o Juiz pra jogar, que ele tá muito gostosinho de se jogar, tá? Levou um nerfzinho, mas é pouca coisa, mano. Não alterou muito não no desempenho do herói. Em vista do que ele era, ele era horrível antes. Depois ele foi buffado, aí ele ficou muito roubado, aí deram um nerf nele. Mas é assim, rapaz. É ajuste, nerf, ajuste, buff, nerf, ajuste. Normal. Quando o herói é muito usado... Eu tenho dó do Lan, né? Que vai ser buffado de novo. O herói é super fraco, o Lan. Esse cara vai buffar o Lan de novo, rapaz, se eu não me engano. E vou nerfar o Byron. Zumbin. Eu não tenho a lista completa, eu tô falando alguns que eu lembro de cabeça. Tô aqui. Ali, jogou muito. Vou pegar essa próxima wave aqui também, né? Flechou. Peguei uma assistência. Juntem-se. Boa. Tô indo. Cara, já tô bem mais forte que a Lady Sun. Aí já fechei meu primeiro item. Segundo item. Cara, tô na dúvida agora. Os dragões ouve-me. Juntem-se. E tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Poderia fazer uma loucura bem grande, que era flechar e pegar a kill nela. Um aliado foi abatido. Será que ele mata? Pode estar aqui. Toma pressão aqui do super. Eu vi que ela gastou purificar pra sair vivo do Lanling. Cara, ele não morreu. Você acredita que o... Saiu vivaço? Juntem-se. Sua equipe destruiu uma torre. Só flechei, mané. Vou de base. Tô fazendo Apocalipse. Eu tava na dúvida se eu faria ou não Apocalipse, mas eu vou fazer, tá? Suprema em recarga. Tava muito na dúvida se eu ia fazer ou não, mas eu decidi fazer. Depois de Apocalipse, eu quero testar um item que eu vi os caras fazendo lá, que é o cerco gélido. E no ataque básico ele causa um slow. Achei bem legal, mano, esse item. Ai, cacete. Caraca, ela tá no meu pé, mané. Beleza, peguei duas kills antes de morrer. Tá safe. A Dage não mata ele, infelizmente. Não mata. Ela tá sem ult. Ela tá esperando carregar ult dela. Tô quase terminando Apocalipse. Falta só 600 de gold. Limpô tá no top, levou a torre. O top vai sair vivo. Vai sair. Ah, vai, tranquilo. Tá, levamos a torre e perdemos a torre. Então ficou elas por elas. O foco agora é derrubar esse mid, que a gente já perdeu a nossa torre do mid. Então a gente tem que derrubar o mid deles. E eu acho que eu vou ter que fazer um corta-cura, mano. Se o time não fizer. Caraca, eu acertei no pé. Mano, acertei certinho ele, mas só que... Ele tinha escape, né? Beleza, quase que eu morri. Quase. Cadê o item? Na real, rapaziada. Na real, eu já vou seguir com a minha build já. Cadê o... O que eu gosto de fazer? Abraço gélido. Cara, abraço gélido no juiz fica muito bom. Você pode fazer o cerco gélido também, tá? Que é esse item aqui. Mas eu dou preferência pro abraço gélido porque tanca um pouco mais. Muito mais, né? Porque ele vai dar defesa física. Já tenho bastante ataque speed por conta da minha passiva. Por conta dos dois itens que eu tenho. Então tá bem tranquilo. Preciso de mais dano crítico e um sustainzinho. Ó, os caras tá pressionando aqui, hein? Dois flash. Gastaram flash em mim. Mas eu consegui sair pela parede. Byron gastou flash e o Fane gastou o dash ali. Ele achou que eu ia subir pra cima. Deitados. Eu posso trocar de bota depois também, tá? Porque o time, por mais que eu tenha o meu purificar, o time inimigo tem bastante controle. Principalmente no combo do Byron. Olha isso, mano. Caraca, o cara gastou flash na minha cara, mano. Eu não tô sentindo o play do Lian Pô ajudando a gente. Literalmente. O cara simplesmente tá vago assim na partida. Sabe quando você sente falta de um campeão? Que tal uma salva de palmas para o meu próximo truque? Ah, o suporte vai fazer corta-cura, dá ali. Nossa, o Lian Pô, mano. Meu Deus. O cara se matou. O cara se matou. Meu tanco. Beleza, terminei meu item. Eu vou fazer essa bota aqui pra reduzir um pouco de controle, cara. Que tá muito chato. Não, vou repetir esses truques em casa. Vamos fazer um roubo de vida depois também. Mas aí eu não resolvi ainda. Mantenho estacado. Beleza, o roubo de vida tá pronto aqui, cara. Certo. Tem que fazer o Lorde, mano. 100% agora play. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Reúnem o marcador e foi destruída. Será que eu não soube isso aqui, né, velho? Ataca. Um aliado foi abatido. Beleza, rapaziada. Peguei o Lorde, matei os dois. Claro que o suporte me ajudou muito, né? Certo. Tô bem forte, mano. Tô fazendo couraço selvagem. Eu falei que essa build ia ser off-tank. Então, eu tenho a bota ali, que é tanque, que é defensiva e não agressiva. Eu tenho o abraço gélido, que é defensivo também. Ih, tomou lá, velho. Céu vivo? Não. Dá pra fazer a play aqui, ó. Tá ali. Fechou, rapaziada. Posso fechar a build com crítico ou roubo de vida. Acho que eu vou fechar com crítico mesmo. Derretida. Mas se eu precisar de defesa mágica, eu vendo o crítico e faço defesa mágica. Você ligou? Então tá tranquilo. Não deu, cara. Muito pouco. Muito pouco. Já vou puxar aqui em cima pra manter a pressão aqui e tentar levar essa torre. Não sei se é possível. Espero que seja. Beleza. Cara, eu tô derretendo a Leitsun, mano. E ela mal causa dano em mim por conta da minha build. Juntem-se. Juntem-se. Viva, Hitler. Fabuloso. E aí, Zetor? O aliado foi abatido. Neutralizado. Caraca, mano. Por que os caras foram atrás de kill, mano? Por que não fez objetivo? Entendi, foi nada agora, mano. Era só fazer objetivo, mano. Os caras foram fazer replay lá em cima atrás de kill, pô. Já era nosso. Juntem-se. Pelo que parece, Pelo que parece, Viciar está nos coletivadores. Recuar. Ataquem o marcador. Reúnam-se no marcador. Ai, mano. Eu não entendi essa play, não, pô. O objetivo era nosso. Os caras entregou o objetivo. E aí, fizeram mais um objetivo, mano. Muito pegado. Cara, um tanque precisa de base. Até matamos o Byron ali, mas, pô. Não está dando certo isso aqui, não, pô. A gente vai ter que achar uma play perfeita, rapaziada. Para a gente conseguir dar GG na base. Um inimigo foi abatido. Opa. Fing foi de base. Bora, Leon, pô. Preciso de você fazendo a front, mano. Tinha a vidinha aqui de cantinho. Cara, vou roubar tudo, mano. Perdei uma torre lá embaixo. Não ia dar tempo de voltar de qualquer jeito. A dragão, pô. A dragão ou o Lorde? Tem que escolher agora, né? Um aliado foi abatido. Ai, cara. Pegado, mano. Partidinha pegada. Beleza, conseguimos limpar o mid. GG, mano. Cara, impossível, moleque. Impossível. Não dá, velho. Tenso, rapaziada. Tenso. A partida foi essa, infelizmente. Não deu. Juiz muito forte. Mas faltou play do time 100%, mano. 100% faltou play do time aqui, mano. Cara, eu tava muito forte, cara. 123k de dano com uma build off-tank, rapaziada. Tô com três itens tank aqui. Abraço gélido, couraça e abota. Ah, mas tu trollou. Tu tinha que fazer uma build com mais dano. Não, rapaziada. Não ia adiantar, tá ligado? Não ia adiantar. A questão aqui não era dano. Eu tava causando dano. A questão aqui era teamfight. A gente não conseguia fazer uma teamfight decente. Tenso. É isso, tamo junto. Muito obrigado por encher o vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e é nóis.